Está a ser fantástico e é muito, muito bom poder voltar a este espírito natal no ambiente de trabalho e com a iFly. Estou neste grupo há mais de 20 anos. Fazemos parte de um grupo muito inspirador, com muito carisma, com muita força de vencer. Foi um grande desafio para mim há 20 anos atrás. É um orgulho imenso de estar aqui hoje. Desde que ingressei na Safeport, me nota essa evolução tanto pessoal como profissional. Se nós crescemos, é sinal de que a empresa cresce. Tem sido um crescimento enorme, estou cá desde 2010, são 13 anos, sempre a crescer. São muitos anos, eu comecei aqui a trabalhar, era muito jovinha. Para mim, trabalhar no grupo Mercuri significa um orgulho imenso. Eu entrei no grupo nos anos 90. Trabalhar no grupo Mercuri é gratificante. Trabalhar com os dias é um desafio e é um crescimento bastante. Então, foi uma noite incrível para celebrar os 75 anos do nosso grupo. Acho que esses momentos na vida da empresa são muito importantes. Mercuri é uma oportunidade para milhões de pessoas que trabalham no nosso grupo para se conectar em diferentes ambientes, além do que o trabalho. Nós estamos passando momentos difíceis de momentos difíceis, muito emocionantes, e nossos emploiadores merecem toda a atenção que podemos dar para eles, porque sem eles não seriam tão sucesso como nós estamos aqui hoje. Mercuri é uma oportunidade. All I want for Christmas is you, baby All I want for Christmas is you, baby All I want for Christmas is you, baby